Fala galera, boa noite, tudo bem? Olha lá, já escureceu. Vocês viram que eu terminei... Eu cheguei numa parte do vídeo aí e eu falei, agora eu vou pro segundo trabalho e eu falei, eu vou continuar no outro vídeo. Eu não acabei não filmando, fui pra oficina, né? Trabalhei lá até umas sete da noite. Vim pra casa, tomei um banho, jantamos, fizemos uma rotina com as crianças. Umas oito horas, umas oito e pouquinho eu peguei aqui no painel de novo e agora são quase meia-noite. Então deu uma avançada, eu vou mostrar pra vocês. Aí galera, um pouquinho de fio já. Eu decidi não fazer outro vídeo mostrando porque eu acho que o comecinho ficou bem explicado, ficou bem o passo a passo do que eu tava fazendo, por que eu tava lançando aqueles fios e agora simplesmente assim eu dei continuidade. Chegaram esses conectores, no vídeo vocês viram que não tinha esses conectores aqui. Ainda tem coisinha faltando ainda, o pessoal vai trazer pra mim amanhã, mas assim, já deu uma boa avançada na montagem aqui. Então, o primeiro cartão ali da controlador já tá praticamente pronto, faltam mais dois e é isso. Deu uma avançada legal, acho que valeu das oito, oito e meia mais ou menos que eu comecei. Então das oito e pouco até quase agora, quase meia-noite, onze e alguma coisa já. Não vi o certo aqui, meio passado galera. mas é isso, tá valendo, bom trabalhar, fazer o que gosta, não tem erro, né pessoal? E aí é o seguinte, amanhã, amanhã de manhã eu vou voltar e se Deus quiser eu vou concluir ou quase concluir, fica muito pouca coisa assim, bem pouquinha coisa mesmo pra fazer à noite e já entregar. O cliente tá desesperado, precisando desse painel e o pessoal da empresa vai instalar ele no sábado. Galera, vai lá no sabadão pra indústria lá pra colocar no lugar. Segunda-feira o cliente põe pra rodar. E é isso, beleza? Então eu vou fazer tudo num vídeo só e vou dar uma enxugada aí, tá jóia? Espero que você esteja gostando, hein galera? Deixa o comentário aí, deixa o like pra nós aí, beleza? Um vídeo diferente pro canal. Sempre que tiver novas oportunidades assim eu vou tá fazendo, tá jóia? Até daqui a pouco então, beleza? Daqui a pouco já vai ser de manhã pra vocês aí. Valeu! Fala galera, beleza? É isso aí, hoje é outro dia, já são meio-dia, meio-dia não, quase uma hora da tarde já. Eu tô desde as sete da manhã aqui de novo e deu mais uma boa evoluída aqui na montagem. Estamos caminhando pra finalizar. Vou terminar ele hoje à noite. Hoje à noite eu termino e mostro pra vocês aí como ficou o resultado final. Eu vou mostrar um pouquinho agora, beleza? E aí pessoal, agora chegaram todos os equipamentos, né? As pecinhas que estavam faltando que são esses essas pecinhas cinzas aqui são os identificadores, né? Então ele vai identificar no projeto o que é essa regra de bornes, o que é essa consequentemente, né? Então, ó lá, paçoca de fio, galera. Tá aumentando. Tem mais ainda. Tem mais um pouco de fio. Hoje eu consegui fazer toda essa fiação verde. Consegui concluir ela, porque eu não tinha terminado ontem. E fiz toda a fiação azul do painel todo. Esse cartão aqui já tá concluído. Esse aqui só falta uma parte dele. Esse aqui ainda tem que fazer inteiro. Mas tá, aqui também tava faltando um chatorzinho, chegou. E é isso. À noite a gente volta pra terminar. Valeu! E aí pessoal, boa noite. Já é noite. Olha lá, passou mais uma noite aí. e agora sim o painel concluído, galera. Tudo identificadinho. Tudo certinho, galera. Prontinho. Finish. E aí pessoal, é isso então. Foram alguns dias aí. É intercalando entre manhã e noite. Mas tudo certo. Tudo correto. Amanhã o painel vai pro cliente. Vai dar tudo certo se Deus quiser. E isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo, um tema diferente. Quem curtiu, deixa aquele like pra gente. Deixa o comentário se vocês querem ver mais vídeos nesse estilo de engenharia aí. E é isso. Gente, valeu, obrigado. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos aí pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Acesse o nosso site www.subs.com.br